E aí gurizada, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo e galera, vocês lembram que em uma das cenas de Homem Aranha de Voltou Lá, Peter fala um telefone com o Happy, o motorista do Tony Stark. Happy diz ao Peter que Tony vendeu a Torre dos Vingadores e que ele estava muito culpado fazendo as mudanças. Só que isso acabou deixando uma pergunta em nossas cabeças que foi, quem comprou a Torre dos Vingadores e pra quê? Bom, se prepara então, pois é exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Então se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações pra você sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. Mas e aí, já fez tudo isso? Então bora pro vídeo! Bom, a gente não tem nenhum fato concreto de quem possa ter comprado a Torre dos Vingadores, porém existem algumas pistas por aí que podem fazer a gente pensar em algumas possibilidades. Uma das primeiras teorias e a mais popular que a gente mais escuta falar por aí é de que Norman Osborn, mais conhecido como Dwayne de Verde, teria feito a compra. Além de ser dono de uma multinacional e ter dinheiro pra isso, seria uma boa maneira de incluir o vilão no universo cinematográfico da Marvel, principalmente, é claro, nos filmes de Homem-Aranha. E isso até faz sentido, galera. Teria muito interessante para um futuro filme de Homem-Aranha trazer esse vilão que é bem conhecido pelos fãs e principalmente agora que o Peter Parker já tem certa experiência como herói. E uma informação que reforça essa teoria é que em 2012, os diretores da Marvel disseram em uma entrevista à revista IGN que a Torre Osborn estava prestes a aparecer no universo dos Vingadores. Bom, tava tudo certo e bonitinho até que apareceu o presidente da Marvel e destruiu totalmente essa possível aparição do vilão do Andy Verde na fase atual do universo cinematográfico da Marvel. Kevin Five disse em entrevista que o próximo vilão do Homem-Aranha é alguém que a gente nunca viu nos filmes anteriores do herói. E há algum tempo saiu a confirmação de que esse vilão vai ser um mistério. E isso já vai pensar na próxima opção de compradores da Torre Stark, que seria o Clarim Diário. Bom, essa alternativa que a gente tá falando teria mais a ver com o futuro trabalho de Peter Parker, já que como nós já sabemos, ele agora é um adolescente que vai precisar de um emprego e por conta de suas boas fotos de Homem-Aranha, já que ele é o próprio Homem-Aranha, por conta disso teria grandes possibilidades do Clarim Diário ser o comprador da Torre dos Vingadores, além de trazer de volta ao cinema um personagem épico que seria nada mais nada menos que JJ Jameson, que foi interpretado perfeitamente por JK Simmons na primeira trilogia do Homem-Aranha. Porém galera, tem uma coisa que me preocupa nessa teoria, nós vimos que em Homem-Aranha de volta ao lar, o Peter registra o que ele passa e o que ele faz de uma forma bem mais atual, que seria a internet e vídeos gravados de celular. Então a não ser que o Clarim Diário passe por umas atualizações de comunicação, seria meio que improvável que eles tivessem comprado a Torre dos Vingadores, justamente por causa de que os jornais são meio ultrapassados de informação. Bom, chegamos então na nossa última teoria, que há um tempinho atrás seria totalmente improvável por causa de direitos cinematográficos, mas que hoje ela é totalmente possível. Estamos falando, é claro, que os compradores da Torre dos Vingadores seriam o Quarteto Fantástico. Durante muito tempo os direitos cinematográficos do Quarteto Fantástico estavam na posse da Fox, e por conta disso a Marvel era impossibilitada de usar os heróis em seus filmes. Só que recentemente a Disney, que é dona da Marvel, comprou os direitos cinematográficos da Fox, então agora a Marvel pode usar tanto o Quarteto Fantástico, quanto os X-Men em seus filmes. E eu sei, você deve estar agora se perguntando o porquê a gente ainda não viu os heróis no set de filmagens ou em algumas gravações. Bom, eu acredito que seja porque eles ainda não sofreram o acidente que transformaram eles em Quarteto Fantástico. Ou seja, eles ainda são apenas cientistas. E envolvendo isso no assunto que a gente está falando hoje, seria até mais interessante e faria até mais sentido a Torre dos Vingadores ser comprado pelo Quarteto Fantástico antes deles serem o Quarteto Fantástico. Ela serviria como uma espécie de laboratório para o Reed Richards e os demais cientistas. Vai lembrar também que o Tocha Humana e o Homem-Aranha são grandes amigos nos quadrinhos. E isso deixa ainda mais provável que os compradores da Torre dos Vingadores sejam de fato o Quarteto Fantástico. Mas enfim né galera, depois de todas essas teorias que a gente falou hoje, quem vocês acham que comprou a Torre dos Vingadores? E vocês acham realmente que o Quarteto Fantástico já está no universo cinematográfico da Marvel? Deixem suas opiniões sobre isso aqui nos comentários porque eu quero muito saber. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de sentar o dedo nesse like que isso aí nos ajuda demais mesmo. Se você por acaso ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo cara e clica nesses dois vídeos aqui que estão aparecendo aqui do lado para você continuar navegando aqui pelo canal. Não se esquece, não se esquece também de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. E é isso aí galera, um beijo, um abraço e até amanhã. Tchau!